Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesta aula eu vou mostrar como funciona o recurso segmentação de dados. Segmentação de dados é uma forma mais amigável, vamos dizer assim, de filtrar os dados de uma planilha. Então você tem através de uma espécie de botões, que eu vou mostrar daqui a pouco, e através desses botões você pode associar eles a alguns dados, por exemplo, aos estados, eu quero filtrar através de estado. Então você clica lá em São Paulo, Paraná, e você tem uma lista filtrada, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Primeiro, você tem que definir a sua base de dados, ou seja, o seu intervalo de dados aqui, como tabela. Tabela simples, tabela normal, tá bom? Então para quem não sabe, é só selecionar o intervalo, vir aqui e formatar como tabela, e escolher um formato, o formato tanto faz. Bom, eu já fiz isso, né? E depois que você cria a tabela, quando você coloca a célula ativa dentro dessa tabela, dentro desse intervalo, você tem aqui uma guia a mais, aqui ó, ferramentas de tabela, indicando que você tem algumas opções extras para poder mostrar referente a tabela, formatar, trabalhar com ela. Então se eu clicar aqui em tabela, ele mostra aqui ó, tabela 1, tá bom? Eu vou trocar esse nome, tá? Você pode deixar se você quiser, mas é interessante sempre deixar um nome inteligível, né? Porque se você tiver mais de uma tabela na sua planilha, né? Em várias outras planilhas aqui, você pode se confundir, tá bom? Ter tabela 1, tabela 2, tabela 3, fica estranho, tá bom? Então vamos lá, já tenho aqui a minha tabela, na guia ferramentas de tabela, tem aqui no grupo ferramentas, tem a opção inserir segmentação de dados. Eu vou clicar aqui, vai aparecer uma caixa de diálogo, aonde eu escolho, né? Quais serão os dados que serão filtrados, né? Que vão aparecer nesta lista de filtragem. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, estado. Então vamos lá, coloco aqui estado. Poderia escolher outra, mas escolher estado. Depois que eu faço isso, ele vai inserir aqui, né? Essa visualização, que é a segmentação de dados, aonde eu posso filtrar de maneira, né? Mais interessante, tá ok? Bom, então é só clicar aqui, por exemplo, Paraná. Tá vendo que já é filtrado automaticamente, tá bom? Então apareceram somente as cidades, né? As vendas referentes ao estado do Paraná. Posso escolher outros aqui, tá bom? Bom, se eu quiser mais de um, é só clicar e arrastar. Por exemplo, eu quero Paraná e Rio Grande do Sul. Clico, seguro e arrasto. Não importa a ordem. Ela pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Se eu quiser todos, né? Posso arrastar. Mas é interessante, né? Eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho limpar filtro. Limpando, ele mostra, né? A lista integral, né? Sem filtragem nenhuma, tá bom? Então, esse daqui é o recurso segmentação de dados. Eu vou mostrar agora, vou mostrar até, inclusive, todos os dados, tá? E eu vou inserir através de uma tabela dinâmica, tá? Também a segmentação de dados, só que versão tabela dinâmica. Então, vamos ver como funciona isso. Eu vou vir aqui na guia Inserir, tá? Tabela dinâmica. E aqui eu posso inserir a tabela dinâmica, né? Ou seja, a origem dela. Onde está? A tabela, o intervalo, né? Ou uma fonte de dados externa. No meu caso, eu tenho aqui uma tabela, né? Intervalo interno. Na verdade, é a tabela. Então, clico. Quando eu faço isso, automaticamente ele seleciona os dados. Ele entendeu que esta é a parte que possui os dados. E aqui, ele já até mostrou o nome da tabela, tá? Se não tivesse reconhecido, se eu não estivesse selecionando uma célula dentro dessa tabela, certamente ele não iria reconhecer. Tá? Então, eu teria que procurar aqui e selecionar, né? Manualmente. Mas como reconheceu, está tudo certo. E aqui ele está perguntando para mim, né? O segundo passo. Escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Na mesma planilha ou uma nova planilha. Eu vou escolher uma nova planilha. Vou clicar aqui em OK. Ele criou aqui uma nova planilha, tá? É isso que eu quero mesmo. E aqui, eu tenho lá do direito, né? Os campos da tabela dinâmica. E eu posso selecionar, né? Isso aqui é só o recurso da tabela dinâmica por enquanto. Eu vou selecionar o que eu quero visualizar nesta minha tabela dinâmica. Então, eu vou escolher o vendedor. Eu quero linhas, ou seja, eu quero visualizar as linhas. Está vendo que sumiu aquela visualização inicial? Agora, aparece todos os vendedores. Eu quero mostrar também os valores, tá? Está vendo que tem aqui quatro quadrantes, quatro partes aqui, para eu definir de acordo com o que eu realmente quiser. Eu quero os valores. Maravilha. Então, já apareceram aqui os valores, né? Então, eu quero visualizar também, subdividido por região. Então, eu vim aqui e colocar a região acima, tá? Eu quero subdividir. Colocar a primeira região. Dentro das regiões, eu quero mostrar os vendedores, tá bom? Então, eu vou formatar aqui, um formato de contábil, né? Ou moeda, tanto faz, nesse caso. Vim aqui, formato de número, tá? Vamos lá. Contábil. Ok. Pronto. Só para melhorar a visualização. Então, eu já tenho aqui os dados, né? Se eu quiser também colocar um filtro, eu posso colocar uma série de coisas aqui, né? Para você conseguir visualizar realmente o que você precisa. Só que aqui eu vou inserir mais uma segmentação de dados. Olha só, como é uma tabela dinâmica, o grupo aqui se chama ferramentas de tabela dinâmica. O grupo das guias, das abas. E eu tenho aqui analisar e design, tá? Design são os recursos simples de visualização. E aqui o analisar, tá? Então, nesse analisar, eu tenho aqui o inserir segmentação de dados. Agora, no grupo filtrar. Então, eu clico aqui em segmentação de dados. Vai aparecer do mesmo jeito que eu inseri na tabela. Eu vou escolher aqui estado, tá? Para filtrar da mesma maneira, só para você entender. Os dois exemplos. E aqui aparece na visualização, tá? Do mesmo jeito. E aí, você tem uma vantagem que você tem a disponibilidade de trabalhar com a tabela dinâmica. O nome já diz dinâmica, né? Ou seja, ela pode ter vários formatos, mostrar dados diferentes, agrupar, né? Já a tabela simples não tem, tá? E aí, você tem a segmentação de dados. Que você consegue escolher Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá vendo? A região Sul, né? Eu quero Paraná e Rio Grande do Sul, também arrastando. Então, você tem várias formas. Se você quiser selecionar mais de uma, mas desde que elas não estejam na sequência, por exemplo, São Paulo e Paraná. Então, eu clico em uma delas, por exemplo, São Paulo, seguro Ctrl e clico na outra, né? Por exemplo, Paraná. Tá certo? E aí, você consegue selecionar mais de uma com Ctrl, tá? Desde que elas não estejam... Se elas não estiverem contínuas, né? Continuadas. Se elas estiverem de forma descontinuada, sem a sequência, tá bom? E ainda você consegue continuar trabalhando aqui. Ah, eu quero também cidades. Então, você pode colocar aqui as cidades, né? Você pode ter um sinalzinho de mais e menos, para poder exibir ou ocultar o conteúdo. Você pode redimensionar, aumentar o zoom. Você pode fazer o que você quiser. E visualizar de forma bem fácil, tá? Limpar o filtro, mostrar tudo, né? Enfim, o que você precisar. Tá bom? Então, este é o recurso Segmentação de Dados. É um recurso bem bacana, que pode te ajudar bastante. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho. Tem bastante novidade aqui para você. Se você quer aprender Excel de verdade, nós temos um curso completo e atualizado aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.